Olá meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos muitos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Hoje iremos rezar o terço do perdão por todas as pessoas que precisam receber e dar o seu perdão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, peço perdão a Jesus, pois Ele orou e suou sangue no orto. Porque muitas vezes me deixo levar pelo orgulho, egoísmo, vaidade, raiva e ódio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando E ajude-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são No segundo mistério, peço perdão a Jesus Pois ele foi açoitado na casa de Pilatos Porque muitas vezes me deixo levar pelo ciúme, inveja, autossuficiência, hipocrisia Pecados da língua, preguiça e mentira Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando E ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são No terceiro mistério, peço perdão a Jesus Pois ele foi coroado de espinhos Por que me deixo levar pelos maus pensamentos, más palavras, julgamentos e condenações, impurezas e fidelidades Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como ela no princípio, agora e sempre Amém Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando E ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são No quarto mistério, peço perdão a Jesus Pois ele carregou a cruz Porque muitas vezes Cometo pecados por falta de aceitação Por reclamar, murmurar Recusar-me a carregar a minha própria cruz Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Eu amo e perdoo Eu perdoo e amo Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando E ajude-me a perdoá-las Amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são No quinto mistério, peço perdão a Jesus Pois ele foi crucificado para perdoar os meus pecados Mas eu, infelizmente, não perdoo aqueles que erram comigo Senhor Jesus, do alto da cruz o Senhor me ensinou a perdoar Ajude-me a perdoar e amá-las pessoas Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando e ajude-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos e degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste destrejo, nos mostrai a Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus, meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isso, a partir de agora Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconsertou os corações soberbos Derrubou o trono dos poderosos e exaltou os humildes Saciou de bem os indigentes E despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel, seu povo, lembrando de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre Amém Estivemos em oração E que as bênçãos do Senhor caiam sobre cada um de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento e Espiritualidade Amém E que as bênçãos do Senhor caiam sobre os próximos Amém Limparia Católica a Amém A 얘는 alas Porque as bênçãos do Senhor caiam sobre as bênçãos do Senhor monteta Mais assim Amém Legenda Adriana Zanotto